Pessoal, vamos falar sobre um conjunto de documentos confidenciais americanos que foi encontrado na casa do Joe Biden e no escritório de uma firma dele, né? Isso é um absurdo porque são documentos oficiais confidenciais dos Estados Unidos da época em que ele era vice-presidente do Obama, coisa de vários anos atrás, né? Vocês lembram? O Trump teve um problema similar, acharam os documentos lá em Mara Lago, criaram um caso enorme com isso, mas os dois casos são diferentes. Só que são diferentes? É pior para o Biden. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Rabino Ortodoxo Reformado Peter, Surra da Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, encontraram documentos sigilosos no escritório do Joe Biden. O Joe Biden tem uma fundação, alguma coisa assim. Enfim, um escritório que ele usou na época que ele era vice-presidente americano, né? Então, encontraram um monte de documento confidencial lá. Ele ficou surpreso com isso e, nesse caso, o Obama falou que está colaborando com as autoridades, que deixou o pessoal levar os documentos todos, o pessoal do FBI, coisa e tal, né? E também, aí depois, começaram a investigar, acharam documentos também junto na garagem da casa dele, onde ele guarda esse Corvette. O Biden tem esse Corvette reformado, realmente o carro é bonitinho, né? Tem que reconhecer que o carro é bacana. E certamente é elétrico, né? Você sabe, o Biden é democrata, ele não usaria... Ah, não, não, peraí, esse carro é gasolina, né? Enfim, é meio contraditório esse pessoal democrata que só fala para você não usar gasolina, mas eles usam, né? Enfim, ele tem esse Corvette lindão aqui e estava numa caixa do lado do Corvette, na garagem, documentos confidenciais americanos também. Então, está dando um que falar lá nos Estados Unidos, principalmente porque... Eu falei isso para vocês quando teve o caso do Trump, né? Teve o caso do Trump, eles fizeram escarcel, o FBI fez uma busca e apreensão lá em Mara Lago, aí levaram um monte de coisa, a televisão ficou filmando como se fosse um negócio excepcional, né? Um ex-presidente com documentos confidenciais. Eu falei para vocês que esse tipo de coisa é muito comum de acontecer, porque, na verdade, pela regra americana, tem um monte de documento, que até pessoal seu, que no período que você é presidente americano, aquilo se torna documento confidencial. Então, é muito comum acontecer isso. Não é a primeira vez com o Trump, muito menos com o Biden, e nem com... Já aconteceu com vários outros ex-presidentes, né? Pois bem, então, não tinha nada de mais. O escândalo que fizeram com o Trump foi só pela mídia mesmo, você sabe, mídia esquerdista adora sacanear o Trump. E aqui, no caso do Biden, agora ficaram na defensiva, porque como eles fizeram escarcel em cima do Trump, o caso do Biden pegou mal para o Biden, né? Já tem gente falando em impeachment e coisa e tal, mas eu não acho que vai dar nada, não, porque impeachment, em tese, lá nos Estados Unidos tem que aprovar, tanto na Câmara quanto no Senado. Como os democratas têm maioria no Senado, não passaria isso, muito pouco provável, né? Mas, enfim, de qualquer forma, o que aconteceu lá, esses documentos confidenciais? O Biden, a desculpa que ele está dando é, ao contrário do Trump, eu ajudei, eu não segurei nenhum documento e coisa e tal, porque o Trump, você lembra, né? Havia uma discussão, ele tinha entregue alguns documentos, outros ele falou que era dele mesmo, aí o FBI discordou e coisa e tal, fizeram escarcel na época, disseram que tinha documentos sigilosos, nucleares e coisa, não tinha nada, era só documento besteira que tinha lá. Mas, enfim, no final das contas, a situação, ele está dizendo que está colaborando diferente do Trump. A ideia é uma questão que o Trump colaborou também, então não teve essa não. E tem um outro problema muito mais sério do que esse, porque é o seguinte, pela lei americana, o presidente pode desclassificar um documento. Então, um presidente pode virar e falar, esse documento aqui é confidencial? A partir desse momento não é mais, eu estou dizendo que não é mais confidencial. Então, pronto, em tese, o Trump não tem como ter rompido essa coisa. Então, embora ele tivesse com os documentos na casa dele, poderia alegar que ele desclassificou aqueles documentos todos e pronto. Ele tinha esse poder quando ele era presidente. O Biden, porém, tem um problema, porque o Biden não era presidente na época do Obama, ele era vice-presidente do Obama, o vice-presidente não tem o poder de desclassificar documentos. Apenas o Obama teria, naquela época, o poder de desclassificar documentos. Então, é isso que o pessoal está batendo, está uma discussão grande aqui, o pessoal... É lógico, na imprensa, onde você vai ler aqui, principalmente na imprensa brasileira, que é totalmente com os dentes no saco dos democratas lá nos Estados Unidos, vai dizer que não, que o Biden não fez nada demais e coisa e tal. Mas os órgãos de imprensa de verdade estão questionando, principalmente por quê? Porque houve muito questionamento em cima do Trump. Então, ué, por que é dois pesos, duas medidas nessa história? Tem que questionar o Biden também, esse absurdo aí que ele fez, né? Então, segundo ele, não teve nenhum dano, nada vazou e coisa e tal. Aqui, ó, aí está perguntando, quando que o FBI fará buscas numerosas nas residências do Biden, inclusive incluindo a Casa Branca, né? Porque tem que fazer, né? Com o Trump fizeram isso, fizeram uma busca e apreensão lá em Mar-a-Lago, porque suspeitavam disso. Agora que acharam alguns com ele, tem que fazer outra, ver se não tem outro lugar. Pode ter mais documento lá, o FBI pode estar atrás desses documentos, né? Tem que verificar. Enfim, não vai dar em nada isso. É só essa discussão de que, ah, tá vendo? Fez igual o Trump e coisa e tal. Enfim, não vai dar em nada isso. Infelizmente, o Biden muito provavelmente vai terminar o mandato dele. Agora, o que está acontecendo lá, de fato, é que existe uma pressão no Partido Democrata para ele não concorrer à reeleição. Se vai dar alguma coisa a isso ou não vai dar, a gente não sabe, né? Está muito cedo para ver a corrida presidencial de 2024. Mas existe essa pressão. Tem muita gente nos Democratas, mesmo nos Democratas, que acham que não deveria, Biden não deveria concorrer novamente, né? Porque existe o risco, vocês sabem. O Trump já declarou que vai concorrer pelos republicanos. Existe um risco de ser de novo Trump e Biden. Imagina só, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser a coisa. Isso daqui, no final das contas, mostra uma confusão, mas mostra principalmente como a mídia é tendenciosa. No caso do Trump, fizeram escarcel. E o FBI também tendencioso. Porque no caso do Trump, eles foram lá e fizeram uma busca e apreensão midiática. chegaram com um monte de agentes e coisa e tal. E no caso do Biden, não. Estão quietinhos ali, ó. Não faz nada, não. Errou, tadinho, ele errou. É isso daí, né? É o que eu falo para vocês. O Estado em si, o pessoal que trabalha dentro do Estado, todo mundo tende à esquerda. É natural. O Estado, ele cresce. Quanto mais o Estado cresce, mais as pessoas que estão dentro do Estado ganham poder. Então, o Estado quer crescer. Ele quer ir para a esquerda. Porque a esquerda dá mais importância para ele, né? Então, sempre tem essa tendência. Sim, o FBI pode ter feito isso de propósito contra o Trump, a favor do Biden mesmo, de forma aberta, né? Tal como aqui no Brasil também, não é estranho você pensar que judiciário ou alguma coisa tenha uma predileção pela esquerda. É natural isso acontecer em qualquer Estado. Porque o Estado quer crescer. O Estado não quer diminuir de tamanho, né? Faz parte da vida. É essa a briga que a gente tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.